Está aí uma luta dos Jogos Abertos do interior na cidade-sede de São Caetano do Sul no ano de 2009. O árbitro é o Norberto Comimero. Estamos vendo uma luta aí de Roberto Custódio, representando a cidade de Praia Grande, mas ele é lá do Rio de Janeiro, todo de azul. Todo de vermelho aí, de Araraquara. Está aí Alain Agomes. Uma excelente luta para vocês assistirem aí. Alain Agomes, de Araraquara, corne vermelho. Roberto Custódio, corne azul. Alain Agomes. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Roberto Custódio de azul... Alain de vermelho. Jogos abertos para o interior, na cidade de São Caetano do Sul, em 2009. Olha o árbitro aí, não aberto como é, ótimo árbitro. Vamos lá, senhoras e senhores. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos lá.